É, mas era só as lembranças, sim, que eu mais tenho, das viagens de ônibus que a gente fazia ali dentro e tudo, né? Mas essa, a gente, os quartos gigantes, né, Marcão? Os caras todo dia tocando pagode, maravilhoso. Nossa senhora. Todo dia, todo dia. Quem que eu cantava pagode? Zé, me ligi, já teve bronquite, me transpira. Bom, até a gente começou a cantar pagode. Pô, você não pode que os caras se unem e começar a cantar pagode também, porque... Não que a gente seja contra, mas todo dia. E todo dia o mesmo CD. E os caras faziam gol pra caramba, deixa os caras cantar pagode. Você lembra do que chegou na final da Copa? Chegou na final da Copa, então tinha um... Tinha um repertório que os caras tocavam toda vez que iam jogar. Aí chegou na final... Sabe onde é que tá aquele CD que ia no ônibus? Revelação. É, Revelação. Tá lá na minha casa, eu peguei do Cafu. Tá até hoje na minha casa, você acredita? Os caras cantavam, eu não tenho um CD que tocava no ônibus na Copa. Dez músicas, né, Rogério? Os caras tinham dez músicas que eles cantavam pra entrar. Pô, eu aprendi pagode, eu canto Revelação por causa da Copa do Mundo. Chegou na final... Foram 30, 40 dias cantando o mesmo CD. Não era pagode, eram as mesmas músicas. Chegou na final, cantaram nove. Tá tocando Revelação na festa. Ah, esqueceram. Aí todo mundo que tava descendo pro vestiário, volta que esqueceu uma que vai dar errado. Aí voltou todo mundo pra Delonso, cantou a última. É verdade, não. Tem superstição. Cantou a última e depois desceu pra jogar a final. Acho que foi já no estacionamento do estádio. É, deu no estádio. Se não cantasse essa última, o cã encaçava aquela bola. Foi simplesmente por isso que o cã soltou a bola. Foi só...